Olha lá, ó. Eu cheguei no final, tá vendo? Eu já dei a volta, vou levantar aqui pra vocês verem. Eu já dei a volta todinha. Olha lá, ó. Viu? Aqui eu tô fazendo as diminuições. Repare até que já começa a fazer um boleadinho, coisa que aqui você não vê. Olha como é que tá aqui, ó. Tá vendo que não tem boleadinho? Aqui já tem, né? Olha lá. Então, agora, você só vai precisar finalizar colocando esse ponto que tá aqui, ó, junto com este inicial. Então, você passa a sua agulha pelas duas correntinhas que você fez pra dar a agulha, puxa a laçadinha e arremata com ponto baixíssimo. Novamente, você sobe dois pontinhos pra dar altura, dá a laçada. E nessa carreira, gente, vocês vão fazer um meio ponto alto. Para cada meio ponto alto que você tiver na carreira anterior. Nesta carreira, em momento algum, você fará diminuições. Em momento algum, você fará aumentos. É um por um, tá bom? Vai lá, então. Cheguei novamente no final. Novamente, tô com a agulhinha aqui. Eu preciso prender esse pontinho aqui no início. Duas correntinhas que eu fiz pra subir, lembra? Passo e faço um ponto baixíssimo pra prender. Novamente, duas correntinhas pra subir. No mesmo ponto, você fará um ponto... Um meio ponto alto. Perdão, já ia falar um ponto baixíssimo, hein? Então, você faz no mesmo ponto um meio ponto alto. Fez o primeiro, faz o segundo. E o próximo já é diminuição. Então, faz o primeiro e arremata pela metade. Dá a laçada, faz o próximo, ficando com um, dois, três, quatro. Laçou, arrematou tudo de uma vez só. Novamente, você vai fazer um por um. Fez o primeiro, mais um, fez o segundo. Novamente, diminuição. Laçou, puxou pra fora o ponto, arrematou pela metade. Laçou, passou novamente, ficando com quatro pontos. Laça, arremata tudo. E assim, você vai fazendo novamente uma carreirinha de diminuição até a metade do outro lado. Tá bom? Não tem segredo. Vamos embora, então? Olha lá, cheguei já na outra metade. Tá vendo? Ó, comecei aqui, estou aqui já. Então, agora eu vou embora fazendo um meio ponto alto. Ops, escapou. Agora, eu vou embora fazendo um meio ponto alto para cada ponto que eu tiver na carreirinha anterior. Tá bom? Não tem segredo, não. Pode ir embora fazendo um para cada um que você tiver na carreira anterior. Olha lá. Terminei essa carreirinha também, né? Agora, eu vou prender. Passando aqui pelos dois que eu aumentei no início e ponto baixíssimo pra prender. Novamente, nesta carreira, eu vou trabalhar um meio ponto alto para cada ponto que eu tiver na carreirinha anterior. Sem realizar nenhum tipo de aumento, nem diminuição. Meninas, olhem só. Durante treze carreiras, vocês terão que fazer este procedimento. Uma carreira de diminuição e uma carreira onde você fará um para um. Uma carreira de diminuição e outra carreira onde você fará um para um. Então, não tem mistério. São treze carreirinhas. Esta é a quarta. Então, nós vamos trabalhar ainda mais sete desta forma. Realizando diminuições e depois um para um. Diminuições, um para um. Até chegarmos em treze carreirinhas. Tá bom? Vamos embora, então. Tchau. 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 Tchau.